Bem-vindo ao canal Anjos de Luz, os que estão protegidos por Arcanjo Miguel. São pessoas muito abençoadas. Este é o Anjo Guerreiro de Luz, conhecido como aquele que combate o mal e que purifica as pessoas, assim como os lugares de discórdia, transmutando assim o mal em bem. Sabe aqueles momentos de desespero e solidão em que você consegue subitamente reverter a situação por meio de sinais que recebe, como um telefonema ou uma circunstância que simplesmente surge? Pois tenha certeza de que é seu Anjo Miguel quem está atuando em sua vida. Naquelas situações de confusão, quando você se sente em um maremoto de emoções, é Miguel quem intercede por você. É ele quem te protege pisando nos dragões da dúvida e da incerteza. Com sua espada, Miguel corta todo o mal e instaura a coragem em você. É ele o guardião dos sonhos e dos espíritos. Ele é o Arcanjo que você deverá invocar sempre que estiver envolvimento em qualquer movimento voltado para a cooperação. Aqueles que são protegidos por este Anjo são pessoas prudentes. Elas só aceitam uma novidade depois que medem os prós e contras da mesma. Ainda assim, são pessoas de iniciativa. Concluem com cuidado tudo aquilo que fazem para que ninguém não precise fazê-lo. Pessoas protegidas por Miguel brigam por suas ideias e enfrentam os problemas com firmeza, coragem, determinação e objetividade. Não gostam de depender dos outros. Com muita paciência e virtudes, chegam onde querem. Eles desejam a vitória, que é alcançada por meio de suas experiências de vida. Os Arcanjos são seres de luz que oram por nós, protegendo de todos os males e iluminando nossos caminhos. Assim seja. Gratidão. Mensagem de ideia. Transcrição e Legendas Pedro Negri